Hoje é um dia histórico para a RBS-TV Santa Maria. Daqui a pouco começam as transmissões em alta definição. O sinal digital oferece imagens com maior nitidez em um formato de tela de cinema. Para receber o sinal digital é preciso que a televisão seja de alta definição e tenha um conversor digital. Atualmente quase todos os televisores LCD, LED ou plasma já vêm com esse equipamento integrado. Também é necessária uma antena UHF. A partir disso basta sintonizar no canal 33 ou então no 12.1 que só irá aparecer depois de uma sintonia automática pelo controle remoto. Com o canal digital será possível assistir a programação da RBS-TV por meio de celulares e aparelhos móveis de televisão. E agora vamos conversar ao vivo com o repórter Bernardo Bortolotto, que está com o presidente do grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, que vai dar início a transmissão em alta definição. Boa noite Bernardo. Boa noite Juliana. Estamos na sala de operações da RBS-TV Santa Maria, por onde passa toda a programação que chega até os telespectadores. Ao meu lado está o presidente do grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, que vai dar início a essa transmissão digital. Presidente, hoje é um dia histórico para Santa Maria. Boa noite. Bom, muito boa noite a todos os nossos telespectadores. É um dia histórico para o grupo RBS, para a nossa RBS-TV e para essa comunidade fantástica a partir deste marco que nós estabelecemos aqui. A mesma história que nós fizemos em 1969, inaugurando a televisão aqui em Santa Maria, nós estabelecemos hoje uma referência. Uma referência no que existe de mais moderno em termos de comunicação de televisão no mundo. A televisão digital, a partir de hoje, também está aqui em Santa Maria. É nosso papel também projetar as coisas boas que temos pela frente e trazer essas coisas boas aqui para essa comunidade. É um dia histórico, muito feliz e estamos muito animados. Bem, então agora convido o presidente a acionar o botão para dar início às transmissões em alta definição para Santa Maria. Chegou a hora então. Vamos lá. Boa sorte e um ótimo conteúdo de altíssima qualidade para todos. Muito obrigado, presidente. Juliana. Obrigada, Bernardo. E o primeiro vídeo que vai ser exibido no próximo intervalo já é em alta definição. E logo após o RBS Notícias, você também vai poder acompanhar a novela Guerra dos Sexos em Sinal Digital. Chegou o sinal digital da RBS TV em Santa Maria. A programação ganhou ainda mais definição de som e imagem. E você ainda pode assistir a RBS TV no computador ou celular. Consulte a programação e informações no site www.rbstvdigital.com.br Gente!